Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo pro canal. Galera, corre lá que tá fresquinho, tá fresquinho. Quem passou aí o spoiler aí, né? Foi o Miller, Miller Martins, é o nosso parceiro aí do nosso grupo do WhatsApp. Nosso amigo aqui do WhatsApp, a gente tem um grupo do WhatsApp, a gente fica ali trocando ideia sobre os jogos ali, né? Não tem treta, é tem treta, mas é treta de família, tá ligado? E ele acabou de passar notícia fresquinha pra mim, né? No nosso grupo aí do grupo do canal, né? Que tá o jogo Assassin's Creed Unite, né? Que tá grátis, né? Mano, eu como sou oportunista pra caramba, jogo grátis, original, certo? Fresquinho, né? E eu vou adicionar o carrinho, tá aqui. Galera, eu vou deixar o link, corre lá que eu não sei quanto tempo vai durar. O nosso amigo do grupo aí mandou aí, eu já, pum, já dividi com você, já até falei com ele que eu tinha esquecido a conta, eu tinha esquecido, eu tinha esquecido a senha dessa conta que eu tenho. Não sei se dá pra perceber aqui, a minha conta é MDSM na UberPlay, né? Eu tô em nível 12, né? Se dá pra ver aí, deixa eu tentar aumentar um pouco. Só pra vocês dar uma fofocada aqui na minha conta, beleza? Aqui, ó, minha conta, meu link MDSM é igual a conta da PSN, né? Dá pra fofocar aí, é nível 12, ó, tá dando? E vamos lá, galera, eu vou fazer aqui a ativação do jogo, corre lá, corre lá, dica fresquinha. Por isso que é bom participar de grupo de jogos, né? A galera tá sempre aí, né, se ajudando, porra. Ah, Marco, mas eu posso baixar Pirata. Beleza, cara, você pode baixar Pirata cheio de vírus, cheio de problema aí, dá problema no seu computador. Aqui é um jogo de verdade, um jogo, não é um jogo, todo jogo é de verdade, né? É um jogo virtual, né? É um jogo original, né? Vou adicionar aqui logo, sem mais delongas. Vou adicionar aqui no meu carrinho e vou dar o ok aqui, ó. Ah, checa se o jogo será que aconteceu. É, se você acessar o seu computador, qualquer computador. Ok, que delícia, cara, adoro isso, mano. Então, vou mandar um forte abraço aí. Vou mandar um forte abraço aqui, ó. Aí, Mille, eu tô gravando um vídeo aqui, deixei aquele forte abraço pra você, dando uma dica aí pra poder mais um jogo, galera, baixar mais um jogo, beleza? Tô mandando aqui no zap aqui e... Mano, um abraço aí pro Mille aí. Mille e Martins tirou onda agora, mano, é um jogo em grátis, valeu. E já vou botar pra baixar já, vi. O bagulho é rápido. De graça, filhão. Na minha conta. Hum, ali, seleciona... Nossa, vem. Vem, cria atalho. O próximo... Já sabem qual jogo vai ter detonado, né, fi? Hum, espaço insuficiente de disco, não acredito. Ah, caraca. Mano, quase 4TB de HD, não tem espaço, mano. Mas eu vou baixar, vou limpar um espaço aqui e vou baixar. Galera, lembrando a vocês, o link tá na descrição, né? E deixa aquele joinha aí e eu vou dar mais aquele aperto de mão. Eu falo abraço, mas... Abraço em nome? Não, parceiro. Aperto de mão, depois a gente limpa a mão na bermuda. Tá ligado, né? Tá ligado, né? Forte abraço aí, Mille. Valeu pela dica. Quem mandar dica no grupo, eu vou fazer um vídeo, né? E aí, vou compartilhando com o canal aí. Beleza? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Fui.